O governo central, formado pelo Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, apresentou um déficit de quase 20 bilhões de reais no mês passado. Apesar de negativo, o resultado apresenta uma melhora em relação a julho de 2020, ano de gastos por conta da pandemia. As contas do governo federal registraram em julho um déficit primário de quase 20 bilhões de reais. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, o resultado, apesar de negativo, é menor que o apresentado no mesmo mês do ano passado, cerca de 88 bilhões de reais. Com o número de julho, o resultado acumulado no ano totaliza um déficit primário de 73,4 bilhões. O resultado primário considera a diferença entre as receitas e despesas do governo central, Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. Ficam de fora desta conta as despesas com o pagamento de juros da dívida pública. Segundo o Tesouro Nacional, a melhora do resultado de julho deste ano, na comparação com o mês de 2020, decorre de um aumento real em 41,4% da receita líquida e de uma queda real de 18,1% das despesas totais.